Olha só, esta é uma íris de um jovem homem dos seus vinte e poucos anos. Olha só, o que essa íris está me dizendo? É uma íris compacta, tem algumas pétalas, mas ela tem as anéis que estão marcando bem. Veja aqui, os anéis estão marcando bem. Então, esta pessoa tem um lado mental. Só que observe em ambas as íris a área psicológica dessa pessoa. Eu vou até dar um mega zoom aqui. Deixa eu dar um mega zoom. Será que adiantou esse mega zoom? Não sei se adiantou. Vamos ver se eu consigo dar um... Ah, um pouquinho adiantou. Vou dar um mega zoom só lá na área cerebral. Aí, olha só, aqui nós temos a área cerebral. Ó, toda a região superior é a área cerebral. Da metade para a área externa, nós temos a área fisiológica. E da metade para a área nasal, nós temos aqui a área psicológica. Observe aqui, ó, estes escurecimentos na área psicológica. Eles são nítidos, tá? São nítidos, tanto aqui, quanto aqui. Aqui já está pegando mais para o lado da face. Agora, olha só, eu quero pegar aqui e mostrar no outro olho também. Aqui nós temos... Observe, ó. Se eu aproximar, não fica tão evidente. Mas se eu diminuo, ó, você vê que a área psicológica, que a área mental, ela é mais escura, ó. Você vê que a área é mais escura do que a íris. Ó, agora vamos lá, pegar o outro olho. E no outro olho, você também tem, ó. Maravilha. Diminuir um pouquinho mais. No outro olho, você também tem a área mental, tanto fisiológica quanto psicológica. Ó, aqui, ó. Mais escura do que as demais partes da íris. Aí você imagina, este escurecimento na área mental, na área psicológica, tá falando disso, tá falando de rigidez, tá falando de racionalização, de gematização. E este rapaz, este jovem, tem outros detalhes que também fala que ele sofreu essa gematização. Porque, olha só, ele é um perfil corrente que era para ser flor, mas a flor não desabrochou. E que ele tem os anéis, e os anéis são incompatíveis com as pétalas, com as lacunas. Ou seja, ele era para ser um corrente-flor, mas a sua história de vida o tornou mental, racionalizado, de se cobrar, de exigir de si mesmo. E várias questões nós tivemos aqui, ó, na questão dele, na história dele. Nós tivemos uma influência dos tios, aqui nós temos o olho direito, falando da influência masculina, tá? Então nós tivemos a influência dos tios na história de vida dele, que são tios bastante conservadores, bastante exatos, matemáticos, racionais. E também questões até da própria religião, de quando ele aceitou a religião dele e se converteu à religião de ir para um lado muito extremista, muito conservador, muito lógico, muito racional, e de ele mesmo, por ser correntinha, de absorver um pouco as coisas e se fazer forte diante da vida. Mas daí eu já estou indo para outras partes comportamentais e emocionais, que teria que analisar os sinais e as áreas que estes sinais se encontram, como este daqui na área da coluna, este daqui na área psicológica e os seus significados. Mas esta é uma ilha de uma pessoa que foi racionalizada, gematizada ao longo da vida, ela nasceu com o perfil sentimento, emoção, até um latinho um pouco mental, mas quem acabou sendo bem desenvolvida ao longo da vida foi o lado mental, foi o lado racional, foi o lado lógico. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19h aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da eritologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado e para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Deixa eu ir lá para o outro perfil. Espera aí um pouquinho. Só um momentinho, só um momentinho. Aqui. Vamos. Ops, sumiu eu? Não, não era para sumir eu. Era para sumir esse daqui. Ok, só um momentinho. Vamos lá. Vamos lá para onde nós estávamos. Aqui. Não. Aqui. Também não. Aqui. Aqui. Ops. Espera aí. Estou perdido aqui. Ah, maravilha. Aqui. Então, nós falamos do tipo joia, tá? Era o perfil que nós estávamos falando. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha, nós estamos usando o perfil joia, ok? E olha só, o resumo, faz um print aí, faz uma colinha aí, ó. O resumo do perfil joia, as características comportamentais, tá? Existe uma outra aula em cursos mais avançados que nós abordamos e até poderíamos trazer aqui no futuro, talvez neste ano ainda, falando sobre os principais problemas clínicos do perfil joia. Olha, eu vou sumir rapidinho, só para você fazer um print e eu sair dali, ó. Ó. Então, foi. O perfil joia, o perfil gema, ele é o tipo mental, cabeça, racional, analítico, observador, detalhista, de rigidez mental e que aprende visualmente. É observador, aprende olhando. E tem essas características que nós mencionamos. Pessoa bastante cabeça, de muita autocobrança, pessoas que vão pelo lado mais racional, mais lógico da vida, mais exato, gostam de cumprir a sua palavra, gostam de compromisso. Para você ter a confiança dessa pessoa não é fácil. Se você perder também é difícil para você recuperar. Elas são pessoas que vivem o seu mundo, às vezes até por alguns considerados como muito secas emocionalmente. São pessoas que vivem o lado reto, exato, matemático da vida. São pessoas bastante lógicas, bastante racional. Nós já demos outra aula comportamental e ainda temos outras aulas comportamentais onde nós ilustramos no dia a dia como seria um joia, como seria um flor, como seria um agitador. Mas a pessoa do perfil joia, do perfil racional, ela é uma pessoa bastante cabeça. Muitas vezes com os anéis ali, bem acentuados, anéis de ansiedade, de tensão, de estresse. Eles pensam demais na pergunta, na resposta, na réplica, na tréplica, nas muitas possibilidades e chegam a não ir à execução. Pensam, 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 têm uma tagadelice mental e muitas vezes não conseguem ir à execução de fato, ok? São pessoas aí que muitas vezes têm a vida bastante constante, linear, aquilo que é certo, aquilo que é comum. Não são muitas aventureiras. Lembrar dos meus amigos engenheiros, andando de bicicleta, eu perguntava para ele, olha, você não gosta de fazer isso e isso? Não, não, não. Minha vida toda, nunca fui de aventura, ficar subindo em árvore, pulando de rio, levantando roda de bicicleta, fazendo peripestas. Sempre fui mais pé no chão. O joia, ele é isso. Ele é a pessoa mais pé no chão, mais exata, mais matemática. E às vezes ele acaba sendo joia demais. Ele encuca demais, ele perdoa pouco, ele se importa, as palavras para ele ter importância, ele é lógico, ele é matemático, ele muitas vezes é financeiro. Pessoas que ele vai para o lado das finanças, o dinheiro tem importância, dificuldade de abrir mão, é muito controlado, é muito seguro e ele precisa aprender a relaxar, se cobrar menos, cobrar menos dos outros. Muitas vezes, às vezes, vai até para o lado de perfeccionista e daí quer o perfeccionismo ao seu redor, exige que os outros sejam iguais a eles. Então, precisa de equilíbrio. O joia precisa relaxar, se cobrar menos, relaxar mais. Ser menos mental, menos lógico, menos exato, menos matemático. Ele é muito pé no chão, muito matemático, muito quadrado. Precisa soltar-se mais, precisa colocar os pés para o ar, precisa desligar um pouco a cabeça, deixar pegar fogo, não se importar tanto. Aprender a lidar com os atrapalhadinhos, com os problematicozinhos, com os dramaticozinhos. Aprender a suportar, aprender a lidar. Aprender a lidar com os atomistas. Aprender a lidar com os atomistas. Tchau, tchau.